Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Já vai deixando o seu like pra você não esquecer depois. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora conhecer o novo amiguinho aqui. Ele é o novo integrante aqui da família, o Frajola, um gatinho. Tá aqui me fazendo companhia no ateliê. Hoje é segunda-feira, agora é três e meia da tarde. Hoje eu não estive em casa durante o dia. Eu tive que ir lá naquela cidade vizinha fazer o meu exame de sangue, né? Mas já voltei pra casa, passei na loja lá da Infolé. Eu comprei várias folhas, offset 180 gramas. Comprei um estoque assim bem grande já pra durar um bom tempo. Comprei 5 mil folhas e já tô aqui na produção. Deixa eu mostrar pra vocês. Fala, oi pessoal, eu sou o Frajola. Sou um gato muito fofinho. Fala, oi. Ó, aqui já tem adesivo imprimindo, que é aquele adesivo que eu sempre faço pra cliente aqui da minha cidade, né? É um adesivo de 5 centímetros. E aí, o Eliseu já tava cortando ali na Portrait. E já tô editando artes aqui, ó, das próximas encomendas. Vai sair da Chapeuzinho. Vai sair da... É, como que é o nome? Da Vandinha também. Vai ter bastante coisa pra mim fazer. Vou colocar o restante das coisas agora pra imprimir. Depois eu mostro mais coisas pra vocês, tá bom? Oi, gente. Cara de acabada, né? Tô morrendo de dor de cabeça. Tô num cenário diferente, né? Tô aqui na sala. Porque acabou a energia. Agora 5 e meia da tarde eu estou aqui ajeitando lacinhos. Que a única coisa que dá pra mim fazer agora aqui sem energia, né? Tô aproveitando a luz do dia ainda pra poder fazer. Ai, ai. Paciência, né, gente? Paciência. A sorte é que eu já tinha conseguido terminar aqueles adesivos. Ai, o Eliseu foi lá levar. A minha mão tá amarela porque eu mexi com tinta de impressora, tá? Ai, o Eliseu foi lá levar os adesivos já e... É isso. Depois, quando a energia voltar, eu volto lá pra produção. Tchau. 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 Bom dia, gente. Vocês viram aí, né, que eu tava cortando as caixas. Tá saindo um kit da Chapeuzinho Vermelho, tá saindo kit da Vandinha. Fiquei muito feliz. Vocês lembram que eu fiz ele somente pra tirar foto, né? Já vendi. Esse daqui, ele é de 50 peças e esse da Chapeuzinho é de 40. Aí aqui tem as pirâmides, já todas cortadinhas. Falta cortar o restante, mas eu tô ali fazendo uma arte nova, de um kit novo. Enquanto isso, o Eliseu já está aqui colando as caixas. E aí, aqui também já estou imprimindo uma encomenda de balinhas. Vai sair 50 balinhas na tag da Páscoa. Ó, tá terminando de imprimir aqui. E aqui tá saindo um kit de 16 peças da Patrulha Canina de menina, né? Da Sky. Oi, gente. Eu recebi um comentário aqui no YouTube. E vou aproveitar e gravar logo aqui pra vocês, que eu tô aqui editando a arte. Não sei se eu entendi o comentário direito, né? Dá certinho, então, caso eu tiver entendido errado, me perdoem. Mas a inscrita, ela pediu pra mim mostrar como que eu faço o enquadramento das artes. É, o que colocar em cada quadradinho da caixinha, né? O que que eu faço? Toda vez que eu vou fazer um tema novo, esse daqui, por exemplo, é uma arte nova que eu fiz agora em há pouco. Eu vou no meu arquivo digital que eu comprei os elementos e dou uma olhadinha em todos os elementos que eu tenho. Então, se vocês forem parar pra analisar, olha, tem uns que são mais em pézinho, assim, tem outros mais quadradinhos, tem alguns mais deitados. Olha, esse daqui, ele já é bem deitado. Então, eu sempre coloco os elementos que mais vão preencher aqui o quadradinho. Então, por exemplo, aqui na caixa Milk, eu coloquei dois elementos em pé, que aí eles vão preencher bastante aqui o meu quadradinho aqui da caixa Milk. Se eu tivesse colocado, por exemplo, deixa eu diminuir o zoom aqui. Se eu tivesse colocado, por exemplo, essa tagzinha aqui na caixa Milk, ela ia pegar aqui só essa parte de baixo ou, tipo, no meio e ia ficar um espaço aqui mais vazio. Então, por exemplo, aqui na maletinha, eu já coloquei essa tag mais deitada pra ela preencher mais o meu espaço. Se eu tivesse usado esses personagens na maletinha, eles iam pegar só aqui no meio e as laterais iam ficar muito vazio. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a framezinha com o nome e coloquei um personagem aqui mais deitadinho. Sempre tento o máximo preencher o espaço. Então, aqui, ó, eu coloquei eles mais quadradinhos. Aqui também, ó, pra eles preencher o máximo possível. Aqui na pirâmide, eu coloquei aqui na frente um personagem um pouco mais deitadinho, porque aqui vai o escalope, que eu sempre coloco, e aqui vai o laço. Então, se eu colocasse um personagem muito em pé, como, por exemplo, esse daqui, ele ia tampar depois que eu colocasse o laço. Então, por isso que eu coloquei ele aqui mais baixinho. E é isso. Se tiver ficado mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Oi, gente, voltei. Agora já é 4 horas da tarde. Olha, finalizei aqui o kit do Bixiquides Luxo, que já é de uma encomenda da cliente. Eu fiz aqui a amostra e já mandei foto pra ela provar. Ó, ficou assim, a maletinha, a caixa Milk, que ficou linda, 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 fiquei apaixonada, e a caixa quadrada com alça. Agora eu vou esperar ela responder pra ver se ela vai querer alguma alteração, alguma coisa, e é isso. Vou voltar agora lá pro ateliê e mostrar como que tá o andamento da produção por lá. Vamos lá, gente. Por aqui, ó, eu imprimi uma amostra de centro de mesa da Chapazinho Vermelho. Tem do Mundo Bita de Menina também, pra mim fazer a amostra. Aí aqui tem um kit de 365 Sorrisos. Aqui embaixo, deixa eu ver o que tem por aqui. Ah, são maletinhas do Carros. E aí, vindo pra cá, o Eliseu tá aqui na luta ainda, colando caixa. Acho que ele se arrependeu de ter pedido conta. Ó, opa. Já tô eu aqui fazendo caquinha, né? Aqui ele já encheu várias bandejas. Aqui estão as quadradas com alça e maletinha. Aqui estão todas as lanchinhas. Aqui estão as pirâmides e as Milk. Vou começar agora a finalizar elas colando os laços, na Milk e na Pirâmide. Depois eu mostro tudo embaladinho pra vocês. Bom dia, meu povo. Já estamos no outro dia já. Ontem a gente trabalhou até umas seis e pouquinho. Aí eu voltei no ateliê depois pra finalizar as balas. E hoje já estamos aqui no ateliê desde cedo. Agora, já é 9h55 e estamos aqui finalizando os kits. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o kit da bandinha já está todo embaladinho aqui. Aqui são 50 peças. Aqui temos o da chapeuzinho vermelho. De 40 peças. Esse daqui é um de 40 peças também, da Ariel. E aí... Vindo pra cá, temos um kit de 20. Da Mini. Ó, aqui estão as restantes. Da Mini vermelha. Esse kit da Sky é de 16 peças. São quatro modelinhos de caixa. E aí tá saindo também 15 maletinhas do carro. Do Halopova McQueen. E 10 caixas quadradas com alça da Frozen. Da Frozen 2. E aí estamos finalizando o 365 Sorrisos. E o do Bichuiz. Que é no luxo, né? Aí tô terminando ali de cortar os apliques pra poder finalizar. Depois eu mostro eles finalizados pra vocês. Gente, atualizando aqui, a gente finalizou o kit do 365 Sorrisos. Tá tudo aqui embaladinho já, de 20 peças. E finalizamos também o kit do Bichuiz, né? Esse do... Que é na ornamentação luxo. E aí... Vamos lá. Eu vou tentar, pelo menos, mostrar um pouquinho pra vocês como que eu faço a embalagem, né? Como que eu embalo pra levar pros correios. Primeiro passo. Quando eu faço várias encomendas assim, a gente separa, encomenda... Tipo, a gente separa pedido por pedido em cada bandeja pra gente não se... Não misturar as coisas e não embalar errado. Então, aqui tem 365 Sorrisos, Bichuiz. Aí, aqui... Está o kit da Vandinha. Aqui tá o da Sky, da Chapazinho Vermelho. Aqui tá o da Minnie. Do... Da Ariel. Aqui já estão as quadradas com alças, maletinha. E aí, temos também essa bandeja aqui, cheia de bala. A gente separou cada pedido em uma bandeja pra não ocorrer... Não correr nenhum risco de misturar as coisas. Já colocamos também uma cartinha de agradecimento e mimo em cada um deles. E agora a gente vai começar o processo de embalagem. Já temos várias caixas ali montadas. Eu acabei de imprimir aqui as etiquetas e... Bora embalar. Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui as etiquetas. Deixa eu pegar o primeiro aqui. É o kit de 40 caixas da Chapazinho Vermelho. Deixa eu procurar a etiqueta dela aqui. Quando é envio da Allocet, ele vem com essas PLP e vem a etiqueta aqui pra gente recortar. Então, vamos cortar a etiqueta. Aqui tem mais duas. E aí, vamos lá. Colocar esses aqui do lado. E aí, vamos lá. Esse daqui é o kit da Chapazinho Vermelho. É uma quantidade de 40 caixas. Aí, eu sempre olho no computador o pedido pra ver se o nome está todo correto conforme a cliente me mandou. E aí, olhando... Aqui na Allocet, o nome é Dandara Três Aninhos. Então, tá certinho. Aí, eu dou uma conferida em todas as embalagens. Tudo certo. Tudo certo. Certinho. A contagem a gente já fez na hora de embalar dentro desses saquinhos transparentes. A gente usa o saquinho de celofane mesmo pra embalar as nossas caixas, né? Elas sempre vão assim dobradinhas. E aí, a gente pega a caixa de papelão. Deixa eu tentar fazer aqui de uma forma que dê pra vocês verem direitinho, né? E aí, eu sempre gosto de usar um perfume para papel. Coloca aqui o kit. Eu gosto sempre de tirar o ar, que aí dá menos volume, né? Então, essas peças aqui, mais essa. E aí, coloca a cartinha de agradecimento, o mimo, outro mimo. E aí, eu fecho. Eu gosto de passar uma fita aqui nessa parte central e mais uma por aqui. Prontinho. Agora, eu vou cortar fora essa parte aqui, que é pra gente colar na caixa, se a gente quiser, né? Eu dobro aqui a declaração de conteúdo. Eu dobro ela bem dobradinha assim, pra aparecer somente os dados do destinatário. E aí, eu coloco dentro de um saquinho transparente, pra não correr o risco da declaração de conteúdo molhar, sujar ou estragar de qualquer forma, né? Aí, eu fecho aqui com fita. E aí, eu colo ela aqui. Faço uma fita pra prender. E aí, eu colo a nossa etiqueta. Essa aqui mesmo, com cola. Eu uso cola, pano mesmo, pra colar. Porque se a gente passar fita em cima aqui do código de barras, o correio, às vezes, tem dificuldade pra ler, por conta do leitor, né? E aí, eles recomendam que não use fita, não passe fita aqui nesses códigozinhos. E prontinho. Aí, a nossa caixa está pronta pra ir para o correio. Agora, eu vou terminar de embalar o restante dos pedidos. Prontinho, meus amores. Terminei aqui de embalar os pedidos. Consegui embalar aqui quatro, que vão pelo correio. E aqui, três pedidos, que vão ser entregues aqui na minha cidade mesmo. E aí, vai faltar embalar as maletinhas do Carros, o kit da Mini e o kit do 365 Sorrisos. Porque as etiquetas da Shopee ficaram como processando. Elas não estão processando, não tô conseguindo imprimir as etiquetas. Então, esses daí vão ter que ficar pra amanhã, infelizmente. Mas aí, eu vou despachar essas aqui, que já deu pra embrulhar. Embrulhar é ótimo, né? Que já deu pra embalar. E vida que segue. Bom, meus amores. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.